Vagem ou mangalô ou fava. Existem várias espécies de vagem. Essa aqui é apenas uma das espécies existentes. Essa aqui já existe há muito tempo. É num terreno vazio e às vezes, de vez em quando, o dono manda capinar, mas ela nasce novamente e espalha. Ela está no muro aqui. Ela estava bem enramada, tinha entrado até dentro da Kombi, mas alguém bordou as ramas e ela continua enramando novamente. Ela está no muro.